Você já ouviu falar da Rivaroxabana? Hoje vou te explicar para que serve e quais são as características desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Rivaroxabana. Para que serve a Rivaroxabana? Esse princípio ativo é indicado para o tratamento e prevenção de trombose e embolia pulmonar, mas também possui outras indicações de acordo com a miligramagem. A Rivaroxabana de 2,5 miligramas, associada com o ácido acetil salicílico, é utilizada para prevenir acidente vascular cerebral e infarto em adultos com doença arterial coronariana ou doença arterial periférica. Já a Rivaroxabana de 10 miligramas é utilizada para prevenção de tromboembolismo em adultos que passaram por cirurgia de substituição da articulação dos joelhos. Por fim, a Rivaroxabana de 15 miligramas e 20 miligramas é utilizada para prevenir acidente vascular cerebral e embolia em adultos com arritmia, que tem um ou mais determinados fatores de risco para o tratamento e prevenção de tromboembolismo em crianças e adolescentes menores de 18 anos com peso igual ou maior a 30 quilos. Como age a Rivaroxabana? Ela age impedindo a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Quanto tempo demora para fazer o efeito? Após a ingestão, o seu efeito no organismo começa entre 2 a 4 horas. Pode tomar em jejum? Vai depender da miligramagem. A Rivaroxabana de 2,5 e 10 miligramas podem ser ingeridas em jejum ou com alimentos. Já a Rivaroxabana de 15 ou 20 miligramas precisam ser administradas somente junto à alimentação. Quanto tempo pode ficar sem tomar? Não é recomendado deixar de tomar, pois esse princípio ativo previne doenças graves que necessitam do seu uso contínuo. Ficar sem o uso do medicamento pode causar sérios problemas ao seu tratamento. O que uma pessoa que toma anticoagulante não pode fazer? É preciso tomar cuidado para evitar ao máximo machucados e cortes, não utilizar outros medicamentos sem orientação médica e evitar injeções musculares e subcultâneas. Lembrar de sempre avisar que usa anticoagulante ao fazer exame de sangue, cirurgia ou extração de dente. E caso esteja grávida ou amamentando. Por que anticoagulante pode causar sangramento? Essa classe de medicamentos tem como objetivo afinar o sangue para evitar os coágulos sanguíneos que ajudam nas etapas de cicatrização. Portanto, caso tenha algum corte ou machucado, vai ser mais difícil de controlar esse sangramento. Quem usa? Tem chance de ter trombose? Não. Esse medicamento justamente tem como uma das indicações o tratamento e prevenção da trombose. Quais os efeitos colaterais? As reações adversas comuns que podem aparecer durante o tratamento são pele pálida, fraqueza, sangramento, náuseas, dor de cabeça, tontura, pressão baixa, febre, coceira ou lesões na pele. Já as reações adversas observadas em crianças e adolescentes foram dor de cabeça, febre, sangramento nasal, sangramento menstrual intenso e vômitos. Esse medicamento é um anticoagulante e requer prescrição médica em receita branca comum para ser comprado na farmácia. Ficou com mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CER responde. Ficou com mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CER responde. Ficou com mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CER responde. Ficou com mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CER responde.